Bem-vindo. Luiz, boa noite, excelentíssimo professor e aos investidores. Boa noite, Luiz, super educado. Sobre o setor de saneamento, o que falta para você começar a investir em alguma empresa desse setor? É basicamente entrada de empresas de capital privado. Estilo aquela que a Itaú usa, tem participação, a EGE, acho. As empresas de capital público, eu estou vendo elas irem em uma direção, que eu acho que cada vez mais vai ficar claro, que para elas vai ter uma dificuldade considerável em renovação de licitação, contrato, direito, seja lá como é que é o nome que dão para aquilo, porque você tem uma dificuldade considerável de competir pós-marco regulatório com operações que conseguem enxugar pessoal e ter uma operação mais eficiente, que é basicamente as operações de capital privado. Então, nesse momento, eu não vejo nenhuma condição de entrar ali. A gente já vê sinais disso na fala, em teleconferência do presidente da Sanepar, por exemplo, quando eu fiz a análise da empresa. Eu não acho uma ideia interessante agora entrar ali sem pelo menos ter visto uma quantidade considerável de renovações que mostrem que elas têm condições de lidar com a nova regulamentação. Isso não me parece realista e eu me preocuparia bastante com a possibilidade de perda de várias concessões ali. Então, o setor de saneamento não é algo que eu olho nesse momento por falta de operações privadas, que eu vejo como mais competitivas e capazes efetivamente de, inclusive, tomar operações de empresas públicas. Além disso, a questão das operações públicas não terem provado que elas conseguem ficar renovando com consistência o que elas têm de concessão.